e fala aí rapaziada tudo tranquilo com vocês para quem não me conhece meu nome é leandro seja bem vindo a mais um vídeo no canal nesse vídeo aqui rapaziada vamos meter marcha no nosso projetinho aqui da monarque monster 2022 top das galáxias que vocês estão vendo aí quando a vista aqui ó já tá alinhado em certinho só falta não enlargueceu um pouco a traseira aqui o cuba entrar certinho aqui tá que ele ainda tá um pouco apertado mas isso daí né fazer depois que fizer a montagem do zaro aí o zaro tá ali rapaziada arofete para quem não conhece o canal está chegando agora aí é um zaro feito que ainda vai estar adaptando no quadro de monarque fechou rapaziada os cubos aqui também no último vídeo eu mostrei tudo certinho fazendo um box dessas peças que veio para nós aqui tá tudo da marca viper top de linha rapaziada produto de qualidade chique no último e muito bonito também mandaram usar um novo aqui também modelo brabos top das galáxias também rapaziada daquele naip que negócio então não vai fazer montagem desses aro aí rapaziada eu vou fazer a montagem desses aro aí que aconteceu não vou filmar para vocês essa parte tá porque é um serviço que eu não gosto de fazer tem que ter uma paciência e uma calma para tá fazendo fechou tá no sofá de casa ali rapaziada com paciência eu vou apanhar o ar no colo ali e vou montando tranquilinho tomando um cafezinho com leite para dar aquela relaxada de boa fechou mas é hora que tiver montado agora eu já volto com vocês aí quem já faz adaptação aqui na parte de trás para ver a altura que vai deixar o quadro também vai resolver sair junto fechou fazer uma enquete tudo certinho para ver que altura não vai deixar esse quadro do chão mas é primeiro vou montar esses aro aqui que a parte mais chata que tem serviço chato ruim de fazer é não gosto muito não mas fazer o que tem que fazer vamos lá fechou rapaziada já se inscreve no canal para acompanhar esse projetinho aqui ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo fechou rapaziada tamo junto então para agilizar tudo esse processo aqui eu já vou cortar esse ar aqui já vou jogar ali montado para vocês aí rapaziada vamos lá então rapaziada fazer a facilidade aqui é o bagulho eu sou rapaziada chique dos últimos aí para usar já tá no jeito já tá eu montei só deu uma alinhada mais ou menos eu não alinhei caprichadinho tá é mais para fazer a adaptação primeiro depois eu tiro um tempinho aí para fazer esse alinhamento aí certinho fechou não vai embaçar com nós aqui tranquila rapaziada esse negócio de alinhamento aí eu não curto fazer mano é chato para caramba nossa senhora mas aí o que nós vai ter que fazer agora rapaziada vou pegar o ar aqui para vocês verem colocar do lado aqui mais ou menos ó tá vendo que ele pega aqui ó do lado tá vendo eu vou ter que abrir essa parte de trás aqui um pouco só que ele chega aqui mais ou menos eu sou da o é a chapinha aqui para apanhar os olhos para ficar mais ou menos aqui certinho entendeu eu vou dar uma enlarguecida no quadro aqui para fazer pegar nessas orelhas certinho aqui aí aqui que eu vou fazer aqui eu vou cortar a frente aqui ó cortar esses dois ferros na frente aqui para poder esquentar essa curva aqui para não conseguir abrir aí eu vou cortar a frente aqui também um pontinho de solda que tem arrancar fora esses ferrinhos aqui rapaziada mas depois é soldado de novo mas é forçado um pouco aí né só dele reto aqui depois nós abre e solda bem a parte de trás aqui fechou é vamos larga esse ele primeiro depois vem e trava de novo aqui a parte da frente tranquilo a casa já vou cortar aqui as partes ali né por isso que é um quadro ele está consegue voltar aqui em casa mesmo não sabe que lá e tem como essa peça aqui rapaziada ali na frente é só um pontinho então se vai forçar aqui mas já consegue quebrar ela se nem precisar cortar aí depois nós solda no lugar novo conforme vai precisando aqui ó vamos lá então a padeira eu vou dar uma esquentada um pouco aqui depois nós temos que dar uma forçada ali de como é que vai ser ele já tá dando uma vermelhada já experimenta segurar ele aqui com uma série e com a outra mão tentar puxar fazer um pouco assim que ele veio vamos fazer um pouco do outro lado e já ver se ele vai dar uma abertura boa já olha assim que ele abriu bem aqui vamos fazer do outro lado mesma coisa tomar cuidado rapaziada porque essa parte aqui ó ela não é bem soldada tá então ela é muito fraca se eu fizer uma força aqui mais ou menos aquela vai quebrar então depois que vai virar esse procedimento que ele tem que ir pra lá a frente ali mas também vai dar uma soldada melhor ali a frente que está mais reforçado fechou um mais pra cá um pouco o vento ali tá apagando uma farinha que rapaziada tá tocando fogo ali atrapalha a farinha que já não é bom né toca um vento forte ainda acaba com nosso foguinho é triste não é rapaziada abriu bem forte de trás ó entendeu eu queria abrir mais que é para mim pôr uma rodela depois de conseguir fechar ele para ele ficar retinho alinhadinho mas é tá difícil eu acho que vai quebrar lá com esse maçarico mesmo que eu tô usando aqui e eu também não tenho nada para brincar o fale depois para tentar voltar ele é isso eu ficar indo muito fazendo assim com o ferro aqui ele vai acabar quebrando ela enfarquecer mais rapaziada então aqui eu acho que eu vou deixar ela mais ou menos na época que um pouco aberta atrás só para a roda catar aqui certinho eu acho que já dá para fazer esse esquema aí vamos ver o catarrola de colocar do lado para ver se vai dar certo ali rapaziada agora já dá para fazer o suporte do ar aqui daquele lado também a parte de um alongador ali dá para fazer um trabalho legal ali agora aqui no caso rapaziada eu vou alinhar o quadro aqui vai de uma forma aqui fixar no lugar não o jeito que não é que aqui eu acho que vai ter que ser mais ou menos aqui vamos colocar um calcinho embaixo dele para ficar com uma altura um pouco do chão mas não tanto também aí eu vou tirar saber a medida do pneu que vai por também para ver a altura que ele vai levantar a mais aqui com o pneu daí para nós tirar uma base na altura e deixar uma altura filé do jeito que não é que aqui rapaziada fechou vou fixar ele no chão aqui numa altura boa aqui para nós ver e colocar os ar do lado aqui e que que dá para fazer é que ele que essa parte aqui agora é a parte da adaptação a parte da frente ainda tem ali o joga-lente aí do morteador não dá para fazer aquela rebaixamento ali na hora que não quiser a partir de atrás não vai ter que ser fixo então é a parte que não vai ter que tomar mais cuidado aí fazer a posição na altura que né que vai ficar legal aí rapaziada vou botar aqui o ar da frente a fazer só para ele deixar a parte mais encostada no chão lá e aí mais ou menos na frente não não curti muito a meio alto vamos ver vamos colocando aqui a parte de trás ajeitar a altura certinho para ver como é que vai ficar aí não resolve a parte da frente também se ficar muito alto ali vou soldar uma chapa aqui ó mais na frente aqui daí com isso a hora consegue um pouco mais para frente dá uma baixada mais tranquilo rapaziada mas vamos ver como é que tá ficando aí rapaziada ó mais ou menos está ficando aí ó vou até sentar aqui para repensar o que vocês acham mais ou menos o que tá ficando aí eu acho que a parte de trás aqui tinha que tá um pouco mais levantado é a parte de baixo aqui ficar um pouco mais alinhada não ficar tanto assim que nada o que vocês acham deixa nos comentários para mim ter uma ideia se vocês pensam mesmo que eu não é no caso aqui para deixar ela bem embaixo terei que baixar mais a parte da frente é mas eu acho que dá para dar um grauzinho para levantar para de trás aqui para não deixar tão baixo assim o que vocês acham rapaziada eu também não sei a medida do pneu que não vai apanhar eu vou dar uma pesquisada aqui vou ver qual o pneu vai colocar certinho você vai ficar muito grande vai ficar muito baixo para tirar as informações dele para saber a medida que ele vai ficar do chão entendeu o que acontece rapaziada eu quero deixar uma altura boa para nós andar tranquilo aí para não pegar em lombada nenhuma tá mas e deixar de uma altura também que você olha assim e fala não tá rebaixada o que dê para ver que tá rebaixado entendeu trai que rapaziada que tá lá a altura de que ele tá lá eu passo em lombada tranquilo e não pega em lombada nenhuma do menos daquela altura do chão e tem maior para andar mais sossegado entendeu é mas eu preciso ver a medida do pneu mais ou menos altura para nós saber porque apresentado o jeito que tá aí eu pego e coloco um pneu e o pneu é grosso automaticamente ele vai levantar bastante mas do jeito que tá ali eu quero levantar um pouco ainda o quadro na parte de trás ele livrar o aro para baixo um pouco eu sou não deixar tão ali para não ter perigo de pegar mesmo lugar rapaziada então vou colocar um calcinho ali para ver se vai melhorar um pouco a inclinação dele aqui tranquilo a parte da frente depois com o pneu colocado dependendo da altura vou conseguir baixar um pouco no amarecedor então automaticamente já vai alinhar também a parte de baixo aqui é mas mesmo assim eu vou levantar um pouquinho a traseira aqui para não ficar tão baixo rapaziada ó fiz um calcinho mais ou menos ali para ver agora já ficou mais mais alinhado um pouco a parte de baixo mas é vamos ver eu vou tirar a medida do pneu aí para ver o que que ela faz aí aí rapaziada mais ou menos aqui que tá ficando a altura dela eu coloquei um calço aqui a mesinha da bike ali só para ter uma noção essa altura sem pneu tá rapaziada tem um pneu aí provavelmente vai subir mais uns 8 cm aqui mais ou menos entendeu então com 3 aqui vai dar 11 cm de altura essa parte de trás aqui rapaziada aí o meio aqui que é o principal para não pegar nas lombadas vai ficar bastante vai ficar alto bastante rapaziada já tá com 7 aqui ó com o parlamento com 8 e entre 10 aqui vai ficar um mínimo aí 15 cm 3 rapaziada é uma altura filé eu acho que não vai pegar enquanto nenhum o trike como eu disse para vocês aí tá com 10 cm de altura do chão ali e não pega em lombada nenhuma rapaziada né passa com ele tranquilo então aqui eu acho que vai ser o suficiente para ficar mais aqui o que vocês acham rapaziada eu já vou ajeitar as orelhinhas aqui de trás aqui vou soldar no ar aqui vou dar uns dois pontinhos só para segurar no lugar para ver como é que vai ficar o bagulho vai ficar meio alinhadão se vai ficar muito baixo mas eu não sei tá na dúvida rapaziada tá tá aqui eu não usava aqui não tá querendo encaixar direito aqui então pra chutar final tranquilo pronto rapaziada agora vamos arretar o negócio aqui que crer essa tortura aqui tá deixar reta para encaixar no quadro e agora que começa a parte aqui na curva agora não vai apanhar na parte reto então tem que Dar uma desbastadinha aqui pra poder soldar E ficar melhor ali no quadro ali Fechou, rapaziada? Vamos tirar esse calção Que tem aqui, rapaziada Vamos alinhar bem no centro aqui Eu acho que aqui tá uma base boa Cadê meu pé? Cadê meu pé daqui, véi? Ah, eu achei outro bagulho pernido ali, ó Nice Acho que isso aqui dá, rapaziada Funcionou, bicho É, como eu falei, rapaziada A gente vai só dar uns pontinhos aqui agora, tá? Só pra ele ficar no lugar Pra nós poder tá fazendo as análises aí Como é que vai ficar E fazendo as adaptações devagarzinho aí E eu vou dar só uns pontinhos Porque se precisar cortar Nós já conseguem Fechou? Não consegue, né? Aí, rapaziada Filézinho Tranquilo Tranquilo A parte da frente aqui ficou filé, ó O espaçamento É, aqui Cabe o pneu tranquilo Tá? Que tem maior do que o espaço do pneu aqui Então vai ficar É, que vai ficar legal Não vai ficar esquisito, não Mas é por enquanto Não vai deixar só aqueles pontos Dois pontos ali mesmo Que se precisar mexer Vai ficar fácil Deixar ele em fora A parte do banco Rapaziada Eu ainda não sei Se eu vou deixar esse banco aqui Ou se eu vou fazer um banquinho Curto Igual eu falei pra vocês aqui Na frente aqui, tá? É, ainda tô decidindo essa parte aí Pra vocês verem o banco de zero Que a gente vai ficar mais ou menos Se, né? Se for deixar o banco de zero Vai ter que arrancar Todas as partes da garopeira Que tá dentro dele aqui, tá? Vamos ter que dar uma batedinha No lado aqui Pra ele dar um enlarguecido um pouco Aí a garopeira Nós vamos colocar mais, né? Vamos ter que fazer um suporte direto lá De lá de dentro até aqui, tá? Pra fixar ele melhor aí Fechou, rapaziada? Mas eu ainda não sei Se eu vou pegar o banco de zero Ou se eu vou fazer só um banquinho Curvo aqui na frente aqui O que é que vocês acham? E essa é uma das dúvidas grandes nossas Essa aí agora também, rapaziada Não já deixa nos comentários Já a opinião de vocês É pra mim saber E pra ajudar eu também a decidir Outra coisa que eu notei aqui, rapaziada Que vai ficar filé Pra nossa adaptação Deixa eu tirar o banco de zero Pra gente atrapalhar mais o menor Quando tava aquele outro ar lá, rapaziada Acorou, ficava pro lado de cá, ó Tá vendo? Comentar a rosca ele certo Então eu fiz uma adaptação na rosca ali Só que eu tive que põe um trava Aqui nos parafusos de um jeito A coroa ia puxar pra cá E esse rosquear, entendeu? Aí ia sair fora Então eu tive que travar Como aqui, rapaziada No caso a corrente não vai chegar no pinhão Ela vai pegar no ar aqui Então ela vai ter que fazer um suporte aqui Com um eixo no meio Com uma coroinha pegando aqui E outra coroa pro lado de cá Aí o que acontece? Nós jogamos ela pro lado de cá Aí eu inverto o ar de novo Trago aqui a rosca da catraca Pro lado de cá de novo E daí eu consigo fazer uma flange Na própria rosca Pra apanhar a coroa, entendeu? Daí eu rosqueio ela aqui só Não preciso pôr parafuso Porque daí a tração vai fazer o sentido de Cochar ela Então não vai ter perigo dela sair Vai ficar um trampinho bem legal Não precisa estar ponhando aqueles parafusos no ar aqui Daí Tranquilo? Então ela vai fazer um eixo aqui Com suporte Com uma coroinha pro lado de lá E outra pro lado de cá Jogando mais pra fora um pouco Pra ela pegar na coroa Que vai nos ar aqui Tranquilo, rapaziada? O que vocês acham? Eu acho que vai ficar um trampinho bem legal aí Pelo menos aproveita a rosca do cubo Não precisa soldar nada no cubo Daí é só fazer uma flange com rosca Que dê certinho lá Que ela fica travadinha em filé, rapaziada Aí, rapaziada Eu inverti o aro Agora o lado da rosca da catraca Tá do lado certo Que é a de uma bike, tá? Aí como é que é? A coroinha O peãozinho do motor sai aqui Vai passar num eixo aqui Que vai ter uma coroinha desse lado Na outra ponta Um pouco mais pra fora Vai ter outra coroa Que vai jogar corrente aqui Na coroa de trás aqui Fechou? Aí o que acontece? Como ela vai forçar pra frente Ela vai forçar no sentido do aro No sentido de rosquear a peça Então não tem perigo dela soltar Aí não vai precisar ficar colocando aqueles parafusos Entre os raios aqui Que é um saco, né rapaziada? Vai ficar um serviço em top Aí eu vou caçar uma coroinha Um pouco mais grossa também Pra ela não ficar empenada E ficar torta Mas vai ficar legal, rapaziada Vamos ver o que que vai caçar aí Bom, já vamos desmontar essa parte aqui Tirar essa galopira fora, rapaziada Que nós vai ter que deixar o banco limpo agora Sem obstáculo Pra nem ver o que que nós vai caçar ali De adaptação Não sei se nós vai precisar cortar Tudo esse banco aqui Porque eu quero conseguir Deixar ele o mais baixo possível Então vamos ver o que que nós arrumamos aí, rapaziada Vou tirar essa parte aqui Pra nem colocar lá em cima Pra nem ver como é que vai ficar o bem Bom, essas abinhas aqui, né? Já tem que dar uma abrida Mas não tem solução Aqui é pra nem ganhar mais espaço Pra nem poder trabalhar nesse banco aqui, rapaziada Senão não tem condição, né? Isso daqui, ó Cês tá entendendo? Ó, aquela hora que o pneu chegar ali Não é conseguir vestir pelo menos o pneu Pra ele ficar aqui, assim, ó Meio que escondidinho, tá ligado? Eu acho que vai ficar top daí Mas como ele vai ficar pra frente aqui O que que eu tô pensando em fazer? Como aqui, no caso, o pneu vai ficar mais alto, né? Vai ficar mais ou menos aqui A parte de trás É, depois eu tiro tudo O estofamento aqui Desprendo ali embaixo Tiro a capa Tiro o estofamento tudo certinho E corto a lata aqui, ó Nem renta aqui Deixa eu tentar deixar o calói aqui, tá? Corta um pouco a lata aqui na moldura do pneu Pra nós conseguir baixar ele Investindo no pneu, entendeu? Como nós não pode deixar o banco Direto aqui atrás Tu vai ficar muito longe pra nós sentar lá E leva o banco pra frente E abaixa aqui Faz um corte aqui E abaixa o banco pra ele vestir O que que cês acham? Eu acho que daí ele vai ficar baixinho Vai ficar legal Não vai ficar tão feio, não, rapaziada Vou fazer isso daí Mas aí, no caso, né? Vai ter que tá com o pneu no lugar Pra nós ver o que que nós vai caçar aí Mas aí, por enquanto, é isso mesmo, né? Vai ter que cortar atrás Pra fazer ele vestir no pneu Pelo menos o pneu Eu quero tentar esconder dentro do banco Pra ficar legal É um design bonito Lembrando também, rapaziada Que eu vou cortar aquela O círculo do meio daquele outro quadro fora, tá? Pra quê? Pra nós cortar duas voltinhas Duas meia-lua Pra nós tá apanhando de trava aqui embaixo também, ó Entendeu? Vou colocar uma de cada lado aqui E aquelas outras pecinhas que eu separei Que ele vai fazer aquele design aqui Aquele desenhadinho Que vai ficar aqui dos dois lados E embaixo uma meia-lua de cada lado aí também Só pra servir como um reforço também, rapaziada E também fazer um design mais bonito aí Diferenciado, fechou? Rapaziada Nessa motorizada ali Eu ia caçar outro farol Pra não colocar, tá? Mas surgiu uma ideia na minha mente aí, né? Vai estar usando esses dois farolzinhos mesmo Você vai ver que bagulho louco Que vai surgir, rapaziada O legal dos projetinhos é esse daí Conforme eu vou mexendo As ideias vai clareando aqui E vai saindo umas ideias top, rapaziada E aquele farolzinho Você vai ver que bagulho louco Que eu vou deixar, mano Nossa, já tô até vendo na minha mente aqui, filho Só acompanha pra vocês verem E o que vocês estão achando da minha sugestão aí Do banco Dessa adaptação que a gente tá fazendo Tá ficando da hora ou não? Comenta aí embaixo Deixa o comentário pra mim saber, rapaziada Pra mim ter uma ideia Se tá ficando legal aí A gosto de vocês também Tranquilo? Então já comenta aí embaixo também Não esquece do likezão no vídeo, hein, rapaziada Já achei um cano que dá certinho aqui na mesa, rapaziada Que é pra não jogar ela pra frente depois Ela não, aqui ela vai ficar no lugar Depois outra mesa, né Vai ter que fazer na frente lá Já vou cortar esse cano aqui na medida da mesa Pra não deixar ele pronto já Pronto, rapaziada A primeira parte da frente que vai aqui O ferrinho tá cortado já Agora só falta cortar um de comprido descendo pra baixo E mais um ali pra fazer o encaixe da outra mesinha no guidão Tranquilo, rapaziada Pronto, rapaziada